Quando está quase na hora de dar à luz, a hipopótamo fêmea entra em completo isolamento social, até que tenha dado à luz ao seu filhote, ou filhotes. As hipopótamos geralmente dão à luz a um filhote, mas em alguns casos, podem dar à luz a gêmeos. O bebê hipopótamo, nasce debaixo d'água durante o que geralmente é, a época mais chuvosa do ano. Dar à luz debaixo d'água ajuda a jovem mãe hipopótamo a conservar sua energia durante o processo de parto. Também protege o bezerro recém-nascido de ser atacado, ou mesmo comido por predadores terrestres, como os crocodilos do milo, leões e hienas. A nova mãe só retorna ao ambiente onde está seu grupo de hipopótamos entre 10 a 14 dias, em alguns casos, pode demorar mais.